Eu odeio muito gente espiritualizada. Os gratitudes. Uns meses atrás eu saí com uma menina que era muito espiritualizada e ela trabalhava na Eletropaula na época. Aí a gente saiu e não bateu, né? Ela falou, olha, não vai falar nada entre a gente, você tem uma energia muito negativa. Eu não entendia se ela estava me dando um fora, se ela estava alertando que ia cortar a luz da minha casa. Acabou que eram as duas coisas. Uma semana eu batendo punheta no escuro. Eu não gosto de gente espiritualizada porque elas me lembram o Testemunho de Jeová, né? Eu conheço algumas pessoas assim e elas estão sempre tentando me converter a virar uma delas, né? A única diferença é que o Testemunho de Jeová tem um lado positivo, que eles são contra transfusões de sangue. Então se o Testemunho de Jeová vem encher seu saco, é fácil você se livrar delas. Você saca um estilete, fura ele todo e assiste ele sangrar até morrer. Infelizmente, os espirituais aves não têm nada contra o nosso pessoal de sangue. O último que eu encontrei saiu da UTI ontem. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma